A PEC, que transfere os terrenos da Marinha para particulares estados e municípios, tem gerado muito debate no Senado Federal. Além de falarem que a proposta pode gerar privatização de praias, os parlamentares também afirmam que a aprovação do texto pode resultar em danos ambientais. Outra parte dos senadores defende a PEC e afirma que a proposta não se trata de privatização de praias, mas que geraria regularização de propriedades localizadas nos terrenos da Marinha, mais empregos e maior autonomia dos prefeitos para uso dos bens sob domínio da União, assunto que tem repercutido muito nas redes sociais. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos começar com ele, que mora numa cidade litorânea e certamente já acompanhou essas manifestações nas redes sociais. Mota, eu sei que você fechou o giro anterior, mas eu acho que esse é um tema que gerou um zoom, zoom, zoom nas redes sociais e os ambientalistas e aqueles integrantes de ONGs que defendem a vida marinha se manifestando contra essa proposta de emenda à Constituição. Eu, particularmente, acho muito legal e defendo quem trabalha para preservar o nosso meio ambiente. Eu acho legal, mas não se trata só disso, né, Mota? Porque falam, inclusive, usam o exemplo de Cancun, como se Cancun fosse a pior coisa do planeta. Eu acho que tem aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Nós não falávamos há poucos programas sobre a necessidade de turbinar o nosso turismo? Não dá para turbinar o nosso turismo sem pensar em avançar um pouco, né? Progredir em relação a alguns aspectos, né? Claro, Caniato. A resposta que eu tenho vontade de dar para essas pessoas é vocês ainda não estão preparados para essa discussão. Mas vamos lá. Eu nunca entendi muito bem por que no Brasil os terrenos costeiros são de propriedade da marinha, né? Hoje de manhã o capitão Telhada deu uma explicação que é que a marinha é a força armada mais antiga do Brasil e se temia a invasão por outras potências, então a marinha tinha que ficar com propriedade. Bom, a marinha é uma das forças armadas, não é uma agência imobiliária, para começar. E no Brasil, propriedade privada é uma coisa demonizada, né? Quando falam privatização, é como se fosse uma coisa ruim. Mas a propriedade privada é a base da civilização. Quando um bem é público, é como se ele não fosse de ninguém. Ninguém cuida direito. Inclusive, na economia tem até uma expressão chamada da tragédia dos comuns. Se originou na Inglaterra. Eram áreas que eram de uso comum e aí todo mundo queria explorar aquelas áreas o máximo possível, porque não é minha, eu quero que se dane. E para ver um exemplo prático disso, Caniato, exatamente o que é a tragédia dos comuns, eu convido vocês a virem aqui ao Rio de Janeiro num final de semana, num final de tarde de um domingo de sol. Venham aqui na Praia do Arpoador, que é uma área de preservação ambiental declarada por lei. Venham ver a montanha de lixo, a imundice que fica no final de todo dia de sol. Faz tempo que eu não vou, mas o Arpoador fica entre Ipanema e Copacabana. Acertei naquela pedra? É o lugar mais lindo do mundo. É verdade. Mas no final de semana de sol, os usuários, né? Porque é uma praia de todos, não é privada, é pública. Então o sujeito não quer ter o incômodo de pegar o lixo que ele largou ali. Caniato, deixa uma garrafa de vidro na areia, Caniato. Eu tenho uma coleção de fotografias aqui, qualquer dia eu mostro pra vocês. Do lixo que eu cato na praia. Beraldo, o que é preciso considerar nesse debate? E reforçando, né? Muitos utilizam o exemplo de Cancun como se fosse a pior coisa do mundo. Houve exageros por parte de lá, na concessão daquela faixa de areia pra iniciativa privada. Lá tem hotéis maravilhosos, né? Mas muitos entendem que também essas construções acabaram prejudicando o bioma. Ah, prejudicaram muito o bioma. É uma coisa impressionante o que aconteceu com o bioma de Cancun. E aí a gente vê essa discussão sendo travada, Caniato. Parece que o poder público no Brasil ele faz tudo o que ele precisa fazer, que ele cumpre todas as suas obrigações para garantir que haja segurança, que haja limpeza, que haja ordem nos ambientes costeiros do Brasil. E aí a gente pode usar o exemplo do Rio de Janeiro, aproveitando a fala do Mota. A gente vê o mundo inteiro usando a praia para transformar num ambiente que atraia turistas, que atraia uma receita extra para o município Cancun humilha o Brasil do ponto de vista do turismo. E olha que eu estou falando do Brasil como um todo, com Mata Atlântica, com Serra Gaúcha, que agora, obviamente, está nessa situação dificílima, mas é uma referência para o turismo no Brasil. Esses 7 mil quilômetros de costas, Lençóis Maranhenses, Amazônia, tudo. Cancun nos humilha. Por quê? Porque há um projeto para o turismo. Só que no Brasil, voltando ao exemplo do Rio de Janeiro, a praia não é para o turista. Não há um projeto de turismo no Rio de Janeiro. O que há é o esforço da força política de usar a praia, por exemplo, como um instrumento político eleitoral para o público local. Como faz, inclusive, com o Carnaval. O Carnaval, reparem, é um espetáculo maravilhoso que poderia ser uma referência para o mundo, mas a Prefeitura e o Governo do Estado fazem isso para a população local que vota. Não é um instrumento de turismo que é vendido o mundo afora. É sim quem vem do mundo para assistir o Carnaval do Rio de Janeiro ou do Brasil. Vem porque quer, porque foi convidado, porque teve curiosidade em ir atrás. Agora, voltando para a parte do litoral, nós precisamos usar esse imenso potencial que temos para o desenvolvimento de atividades econômicas que funcionam, que dão emprego, geram renda, melhoram a qualidade da situação das pessoas no entorno. Veja o que aconteceu na região de Angra dos Reis. Aquela beleza enorme. O crime organizado tomou conta da região. É um perigo circular pela região de Angra dos Reis. Por quê? Porque não tem atividade lícita suficiente que garanta o domínio, a organização, o policiamento, a geração de riqueza naquela região. Fica um prato cheio para a criminalidade. Aí fica esse pessoal aí muito bonitinho, entendido, não, porque veja o estudo, porque vai atrapalhar o bioma. E o tráfico de drogas? E o crime organizado? Vai lá esse pessoal, vá subir nos morros do Rio de Janeiro e impedir que o crime organizado derrube árvores para construir casas que depois eles alugam para as pessoas pobres. Vá lá, machão. Vá lá defender a natureza contra o crime organizado. Mas não, fica aí de conversinha mole com quem quer fazer investimentos lícitos para gerar riqueza para o Brasil. Esse pessoal é uma das razões do nosso atraso como sociedade. Esse pessoal que fica aí no discursinho fácil, ainda mais agora nesse ambiente de internet, que todo mundo pode dar a sua opinião, eles ficam aí cheios de razão porque estão defendendo a natureza. Vai lá impedir a queima da Amazônia. Vai fazer alguma coisa efetivamente útil para parar o crime que está acontecendo agora ao invés de atrapalhar o desenvolvimento do país. Dávila, o que é preciso trazer para reflexão nesse debate? Muitos estão usando esse termo privatização de praias. Não é bem disso que se trata o projeto, né? Não, não é disso que se trata. Aliás, isso é sempre um artifício da esquerda para mostrar que tudo na sociedade é um jogo de soma zero. Ou seja, quem mora perto do litoral ganha, o povo perde, o meio ambiente perde, quem ganha é o explorador imobiliário. É sempre uma questão de soma zero. As pessoas não conseguem entender como que pode que o capitalismo é um jogo de soma positiva, que todo mundo tem que ganhar. É essa que é a verdadeira regra. Então vamos voltar nessa questão importante. por que essa PEC é importante? Porque ela vai clarear um limbo jurídico que existe no Brasil desde o século XIX. Existia lá no século XIX, quando o Brasil se tornou independente, uma regra que toda a área litorânea pertence à marinha. Por quê? Porque era uma questão de segurança nacional, medo de uma invasão no Brasil. Então existe isso. Existe uma ideia de que toda essa área litorânea pertence de fato à marinha. Então, na verdade, é uma concessão que a marinha faz para que se possa construir prédios. Então isso tem um limbo jurídico, porque amanhã a marinha pode chegar e falar assim, agora eu quero retomar toda a região. É óbvio que não vai acontecer isso, mas o problema é que isso cria um vácuo jurídico para esses oportunistas que o Beraldo falou. Amanhã pode criar um problema jurídico, e aí o Mota que mora num lindo apartamento olhando o Arpoador, mas chega um dia e fala, agora a marinha diz que precisa disso, o meio ambiente precisa e vai desalojar todo mundo que mora no Arpoador em Copacabana em Palema. É um absurdo, é óbvio que não pode acontecer isso. Mas forem os índios e a marinha, é isso. Então, é bom uma PEC que vai esclarecer isso, vai deixar isso muito claro, vai acabar com esse limbo jurídico que é uma herança do século XIX, quando o Brasil tinha risco de ser invadido por mar. E agora, nas regiões onde são realmente importantes para o meio ambiente, aí não se toca, porque onde tem ocupação ilegal, nos morros, no Rio de Janeiro, nos mananciais aqui em São Paulo, onde criaram as favelas, onde criaram as tal das comunidades, essas são intocáveis. mas é aí que está o grande problema, aí estão nascentes, aí tem problema de deslizamento, veja só o desastre que aconteceu em São Paulo, aqui no litoral norte, dois anos atrás, quando a gente teve aquela famosa chuva que lavou todo o litoral norte, o que aconteceu na Serra, no Rio de Janeiro. Então, assim, onde há ocupação ilegal de gente humilde e tem comunidade, ah, isso é intocável. Mas onde hoje se tornou os metros quadrados mais valorizados do mundo, que é o longo da costa, que é o caso de Palema, que é o caso, por exemplo, Joinville, que fez ali o enorme... Não, agora isso pode ser passivo de um problema ambiental e a marinha amanhã, um dia, pode eventualmente exigir essas terras por uma questão de segurança. O que não vai acontecer? Então, essa é uma PEC que, na verdade, elimina uma coisa antiga de uma tradição nossa quando o Brasil ainda era um país vulnerável que poderia ser invadido por mar.